Tem relação porque o desembargador aposentado e agora advogado Sebastião Coelho denunciou retaliações sofridas na prisão pelo ex-assessor da presidência, Felipe Martins. Numa entrevista ao podcast Cláudio Dantas, o magistrado, que assumiu o caso como advogado do investigado, as ações contra Felipe Martins são motivadas por questões políticas. É isso aí, pessoal. Vamos para mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal. Policiais agrediram um rapaz do 8 de janeiro, né? Vocês veem aí falar que eles agrediram o traficante, sei lá, não vê, né? Ah, o cara procurou recurso porque foi agredido, não vê, né? Medo de alguma coisa eles têm, né? Então vai lá, não, vamos pegar esse cara aqui que é fraquinho, tá com raiva de alguma coisa que aconteceu na casa dele, tá passando por alguma coisa, porque não tem, não tem cabimento. O cara agrediu uma outra pessoa assim por nada, não tem explicação. Tá passando por algum tipo de problema, vai lá e comete isso. Covardia, né, gente? Covardia. O cara não pode fazer nada, porque o outro tá fardado, né? Aí o cara tem só que abaixar a cabeça, mesmo que ele quisesse fazer alguma coisa. Quando o juiz de execuções penais, você tem uma chamada comissão técnica de classificação, para dizer onde é que esse preso vai ficar. Desde que Felipe está preso, tem mais de quatro meses, ele está, ficou um período de isolamento total, isolamento total, que não necessitaria, ele não é bandido, mas ficou. Mas depois desse isolamento, ele foi colocado numa ala com uma certa, assim, tranquilidade. E foi colocado para trabalhar na biblioteca. Então, nesta semana aqui, começou esse movimento na quarta-feira passada, e houve a informação que eu tenho, que houve uma reunião, isso foi passado pelo doutor Ricardo Schiff, que é o outro colega que é do Paraná, que está acompanhando diariamente a situação. Que houve uma reunião de uma comissão, dizendo, não, agora nós vamos tirá-lo da biblioteca e colocá-lo numa ala com quatro outros detentos, ou cinco, que nós não sabemos quem são. Os senhores não têm ideia de que o Felipe Martins é um assessor internacional, que esse moço pode ser morto na prisão, que esse moço pode sofrer uma tortura ali na prisão, até por presos mandados. Não são os agentes penitenciários, até por presos mandados. E o diretor da prisão, nós temos já os seus dados, que ele tem ligação política com o Partido dos Trabalhadores. Pois é, Ana, o desembargador aposentado acabou de dizer, nesse podcast, que o diretor do presídio teria ligação com o Partido dos Trabalhadores, e nós conseguimos aqui, em primeira mão na Revista Oeste, um documento que comprova, então, a filiação partidária do diretor do Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná, Edivaldo Willis de Carvalho, conforme, então, a gente acompanhou essa declaração do advogado Sebastião Coelho, se nós pudermos até, inclusive, não sei se temos para exibir na tela, mas, enquanto a gente providencia, queria ouvi-la aí, porque o advogado, o Sebastião Coelho, faz aí declarações bastante preocupantes, inclusive, que Felipe Martins pode ser morto na cadeia a qualquer momento, está aí, então, a certidão de filiação partidária do diretor do Complexo Penal, onde hoje está preso Felipe Martins, desde 8 de fevereiro, está aí, então. Eu estava lendo exatamente essa notícia, Paula, aqui no site da Revista Oeste, porque o Edivaldo Willis de Carvalho, Edivaldo Willis de Carvalho, diretor do Complexo Médico Penal de Pinhais, é filiado ao Partido dos Trabalhadores, não é de agora, não. Ele é filiado a... Ele se filiou ao PT em 10 de janeiro de 2001. 2001. E a ficha dele no partido consta como regularizada, ou seja, ele permanece vinculado ao partido. E aí, aqui nessa matéria exclusiva da Revista Oeste, diz que nas redes sociais o diretor critica Bolsonaro e seus aliados, e que em uma das publicações, por exemplo, o Edivaldo celebra uma suposta pesquisa eleitoral, que mostrava que 70% do eleitorado considerava o governo Bolsonaro péssimo ou ruim. Ele também curtiu uma postagem do portal G1, segundo a qual a maioria considerava Bolsonaro despreparado, desonesto, indeciso, incompetente, falso, pouco inteligente e autoritário. E em uma terceira publicação, já apagada das redes sociais, vejam vocês, o diretor do presídio onde Felipe Martins está, ele ri da prisão de Felipe Martins. E aí, agora, a questão é, Onde está a OAB, o Senado, os outros ministros do Supremo Tribunal Federal? Felipe Martins já aprovou a sua inocência através de recibos de Uber, recibos da hamburgueria, a própria Latam, num comunicado oficial da empresa, e agora a maior de todas as provas da sua inocência. O Departamento de Imigração dos Estados Unidos da América disse, a última vez que Felipe Martins pisou em solo americano foi em 18 de setembro de 2022, e não em 30 de dezembro, como o ministro Alexandre de Moraes disse e sustentou a sua prisão, baseado nessa informação falsa. O que Felipe Martins está fazendo na cadeia até hoje, OAB, vocês não vão se manifestar, Polícia Federal, vocês não vão se manifestar, porque não é possível, uma hora o chicote vai mudar de mão. E aí, como fica? Senhor Rodrigo Pacheco, nenhuma pressão nos ministros? Ministros, os senhores precisam respeitar a Constituição, é a única casa revisora da nossa Constituição para inconstitucionalidades do Supremo Tribunal Federal. O Senado precisa se manifestar, mesmo que isso não mostre nenhum caminho jurídico colocando dentro do processo, mas o Senado precisa se manifestar, há inconstitucionalidades extras, extras, além da conta, uma já seria um problema, mas agora há uma baita inconstitucionalidade, ilegalidade, imoralidade, um sadismo, um deboche por parte de Alexandre de Moraes de manter Felipe Martins na cadeia. A OAB precisa se manifestar, os senadores também precisam se manifestar. Augusto, a Ana está falando de impressão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e aqui também no chat, as pessoas estão lembrando do governador do Paraná, Ratinho Júnior, nesse momento. Governador do Paraná, os demais governadores, todo brasileiro decente, qualquer parlamentar, estão nas festas juninas também, em tempo integral, todos os brasileiros decentes devem se manifestar, e quem tem o meio de usar a voz, que faça imediatamente. O Felipe Martins está sendo mantido num cárcere privado, privatizado, né? É uma cela que foi privatizada num presídio público, num presídio público, para que nela seja mantido preso um homem que nada fez. A única alegação invocada para que ele fosse preso foi a tal viagem no fim de ano para os Estados Unidos, onde conspiraria com o ex-presidente Bolsonaro e tal. Mentira! Já provou que isto aconteceu. Por que não foi solto? Como é que pode o Brasil assistir em silêncio a esse espetáculo da insolência, da arrogância de um ministro? Ele é preso do... Não foi preso pelo... É preso do ministro Alexandre de Moraes. Eu me lembro que quando estava preso, quando saiu a ordem de soltura da cadeia do César e Batiste, eu me lembro de ter lido uma entrevista do advogado dele, que era o Luiz Roberto Barroso, em Brasília, esperando que ele saísse da cadeia e lamentando que a ordem de soltura tivesse de passar por algumas medidas burocráticas, esperando ele na calçada. Por que o ministro não faz isso agora? É um homem inocente. O que é que ele fez? Eu nunca vi na minha vida um caso de erro judicial passar em branco. quando se descobria que alguém estava preso por um erro judicial, ele saía imediatamente. Imediatamente. Agora, faz quatro meses que ele está preso. Faz pelo menos uma semana que ele chegou à última prova cobrada dele, que não tinha que apresentar prova nenhuma. O ônus da prova, segundo todas as leis do país, cabe a quem acusa. Ele apresentou um documento, um departamento de segurança dos Estados Unidos, provando que ele não esteve lá depois de julho e continua preso por vontade do ministro Alexandre de Moraes. Até quando? Augusto, eu adotei outro termo em relação ao Felipe Martins. O Felipe Martins foi sequestrado. Ele está sequestrado. Não há nenhuma, nenhuma prova e os indícios que pesavam contra ele, ele produziu prova em contrário. Ele provou a sua inocência. Ele está sequestrado há quatro meses. O departamento americano enviou um documento dizendo que o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos. A Latam emitiu um certificado. Ele provou que foi a uma hamburgueria, tem registros de alimentação, tem registros de Uber. Ou o Supremo Tribunal Federal diz o que pesa contra ele, ou a história vai mostrar que ele é um preso político, que ele foi sequestrado e esse erro grosseiro do judiciário, grosseiro, vai custar muito caro para a imagem do judiciário brasileiro, porque é a última corte recursal. O Felipe não tem a chance de recorrer a uma instância superior, porque ele foi preso por um ministro do Supremo Tribunal Federal. É diferente de um bandido que mata, que rouba nas ruas e é preso, tem a primeira instância, a segunda instância, o Superior Tribunal de Justiça, até chegar a um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. O Felipe não teve essa chance, ele só tem a Deus para recorrer. E tem como carcereiro esse militante do PT que ameaça visitas, quando ele recebe visitas, são ameaçadas por ele, por esse carcereiro. Exato, Piotr, até mesmo trazer, nós exibimos um trecho ali da fala do advogado Sebastião Coelho, que diz que quando o Felipe Martins chegou, ele foi para uma ala de isolamento, depois conseguiram que ele trabalhasse na biblioteca ali da penitenciária e desde a semana passada então discute-se a possibilidade de transferi-lo para uma outra ala junto com outros detentos e aí, claro, a defesa está muito preocupada aí com os rumos de Felipe Martins dentro da penitenciária, com a segurança. Sobretudo porque é um preso cautelarmente, ele não foi condenado. A ele, se a todos os presos, como discutimos há pouco aqui, é garantido o direito, a integridade, porque é um dever do Estado que obviamente passa a tutelar, está sob tutela do Estado, no caso de um preso cautelar, por medida cautelar, o que é uma afronta, porque dele está sendo obrigado a que apresente provas e, como o Augusto já fez menção, não tem mais prova possível para ser apresentada. Esse documento que veio dos Estados Unidos, ele não tinha o dever de fazê-lo, porque, de novo, no Estado normal do direito, o ônus da prova cabe acusação. Isso é muito claro. Aluno de primeiro ano direito sabe disso e não erra na prova, porque se errar isso não dá para continuar o curso. Mas, neste caso, especificamente, não tem nem prova possível. E, de novo, o advogado já levou toda essa documentação, isso já faz parte do processo e não tem resposta do ministro. O ministro se nega a dar uma resposta num caso que, convenhamos, afronta a liberdade dele, que é uma garantia, é um direito, contra ele não há prova cabal ou se há que seja apresentado. Quais seriam? Por quê? Ué, por que o ministro estava tão interessado nesse documento dos Estados Unidos? Porque parece ser esse o motivo da manutenção da prisão, cautelar, neste caso ilegal, absurdo e por aí vai. Nós estamos num Estado democrático de direito à exceção do que o Supremo decide. Mas o Supremo não pode fugir do Estado democrático de direito porque isso está na Constituição. As garantias individuais estão todas lá expostas. Olha, alguém pode dizer que a Constituição é longa, mas ela é muito clara no que ela diz. E não há espaço para essa decisão do Supremo. Nenhum espaço dentro da Constituição. Deixa eu aproveitar o assunto. Vou pedir para a gente exibir na tela porque esse documento com a filiação do diretor da penitenciária exclusivo aqui da Revista Oeste, nós demos em primeira mão agora há pouco essa informação de que o diretor onde Felipe Martins está preso é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Está aí na tela, nós publicamos 17 horas 55 minutos recentemente reportagem aí do nosso jornalista Edilson Salgueiro. E aí, vou aproveitar aqui e pedir para você que está acompanhando Oeste Sem Filtro, nós já passamos das 90 mil telas, deixa eu ver como estamos agora, 92 mil telas acompanhando esse programa. Sempre reforço aqui quando assuntos como esse são tratados, a audiência responde. Até porque, Augusto, eles não encontram esse tipo de informação em nenhum outro jornal, em nenhum outro veículo. Exatamente, esse caso não existe, não é nem que ele é abafado, ele simplesmente é negligenciado e ignorado. Já foi dito, mas vamos insistir. O Estado do Paraná tem o dever, a obrigação moral de dar uma resposta acerca da competência e da atuação desse diretor do presídio. É simples assim, porque é um presídio estadual. Perfeito. Bom, pessoal, gravíssimo, né, denúncia grave, situação grave e é só Deus, cara, né, a gente crê, eu creio que Deus em algum momento vai agir no silêncio para reverter essa situação, para mudar a situação que o Brasil está passando nesses últimos anos e agora, né, após o Elon Musk não ter apresentado aquilo que ele disse que apresentaria, o poderoso chefão aí resolveu avançar mais uma vez, ele resolveu partir para cima novamente, né, infelizmente é o cenário do Brasil hoje, a gente torce sim para que alguma coisa seja feita, temos esperança de que alguma coisa será feita, né, a gente tem aqui na humilei, conseguiu lá de novo, está mudando, mas tudo é um processo, né, remoso, difícil, vagaroso, não é do dia para a noite e a gente acredita sim que o Brasil vai voltar para os trilhos e que os criminosos, verdadeiros criminosos vão pagar, olha, de alguma forma vão pagar, né, aqui nessa terra o que a gente planta a gente colhe, só que o povo brasileiro queria ver, né, o criminoso pagando, o povo brasileiro queria enxergar com seus próprios olhos, né, o culpado indo ser preso, os culpados serem presos, né, os verdadeiros culpados, e assim, as caras estão apostando muito alto, tem que ter muita coragem ou a pessoa ela tem que ter a certeza de o que ela está fazendo está certo, ou é duas coisas, né, ela tem que ter a certeza de o que ela está fazendo está certo, ou ela tem a certeza de que está fazendo errado e está sendo muito corajosa achando que não vai dar nada, dificilmente não dá nada, né, gente, dificilmente não dá nada, o poderoso chefão diz que nem os pais deles gostavam dele, inclusive o pai dele faleceu, né, mas diz que nem a mãe gosta do cara, estava vendo no outro canal, não vou falar o nome, tá, mas geralmente vocês assistem, né, então, do Paulo Figueiredo, não lembro quem falou, mas diz que nem a mãe do cara curte muito o cara, né, mas defendeu ele, mas diz que nem eles curtem o que ele faz, então, é difícil demais o cara fazendo tudo isso aí sem necessidade, vida estável, né, os melhores empregos do país poderia tá, não é tá sendo ovacionado pela população, né, porque os caras não tão ali pra isso, né, eles tão ali que é pra gente nem ouvir falar o nome deles, eles tão ali pra cuidar dos interesses do país, não da política, eles tão mexendo com política, os caras viraram política, eles tão interferindo na política brasileira, né, como diz lá, nananã, não se ganha, se toma, né, e tomaram, tomaram como falaram que iria tomar, o Barbudinho colocou pessoas aliadas a ele, conseguiu montar um exército lá, porque pra fazer o errado, você tem que articular muito bem, né, porque pra fazer o certo não precisaria, né, não há necessidade de você, ah, tem que colocar umas pessoas lá, porque eu vou fazer o certo, não, os caras que tem que tá lá pra fazer o certo, não pra fazer o que tão fazendo aí, com a população, mas é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, é doloroso, é triste saber que tem pessoa inocente, a vida já é complicada, já é difícil, já é muito difícil, aí você pensar que você tem um filho aqui fora, uma família, e o cara tá guardado lá, pagador de imposto, trabalhador, estudou pra chegar aonde chegou, é uma cena de terror, é meio cena de terror que a gente tá passando, essas perseguições aí.